Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meus manos, hoje eu quero estar mostrando para vocês aqui o meu novo microfone o Ampli Game A8 Plus da Fifine. Esse microfone RGB aqui que vocês provavelmente já viram algum streamer ou youtuber utilizar chegou aqui para a gente e eu deixei para conferir junto com vocês. Infelizmente eu não pude manter aqui a embalagem dos correios porque a embalagem estava bem suja e bem danificada e não seria tão apresentável mostrar a embalagem em vídeo, tá? Então eu já abri, tive a outra embalagem suja e vou deixar assim somente na caixa dele para estar vendo junto com vocês, tranquilo? Mas antes disso a gente já pode estar conferindo algumas informações sobre esse microfone já na caixa principal. Observem aqui que o nome Fifine RGB Microphone Series. Ele é um microfone que tem alguns modos de captação de som como modo estéreo, hominidirecional, cardioide e bidirecional, tá? Isso aqui pessoal é muito interessante, mas o que o pessoal mais utiliza é o modo cardioide que é um modo que só uma pessoa grava, tem um modo bidirecional que é para uma ou mais pessoas, etc. Ele tem vários modos bem legal aqui que vocês podem estar testando após adquirir o seu próprio, tá? Isso caso vocês gostem desse microfone aqui, certo? E pessoal, eu vou estar deixando o link para vocês aqui, está comprando caso vocês queiram, está aqui no primeiro comentário e também na descrição. O modelo dele é esse aqui, a 8 Plus, 4 Polar Patterns, tá? Se você tem aqui que é isso. Aqui atrás temos outras informações, como ele fala que tem um botão de fácil acesso para mutar o microfone e tem aqui tanto os botões também de regulagem para baixar e diminuir o microfone, tá? Também tem o logo aqui do RGB. Mas vamos lá, está conferindo ele que é o que importa agora. A gente passa muito tempo no unboxing e esquece do microfone, certo? Aqui a gente tem aqui o cartãozinho dele, né? Que é o manualzinho e tal, com algumas informações ensinando a gente a montar e também a configurar. Vamos deixar isso aqui de lado. Um cartão da Fifine com as informações sobre o website, etc. Vamos deixar para o lado também. Abrindo aqui temos essa proteção aqui de emborrachado, né? Que também vai ficar para o lado. E aqui dentro temos o microfone em si, que até então ele já veio montado aqui na base e pronto para a gente estar utilizando. Observe que ele é um microfone bem bonito. E aqui na parte de baixo a gente já tem acesso aos botões onde a gente troca o modo de captação de som dele, né? O que é bem legal. Tem aqui para mudar para o cardioide, etc. Para a opção que a gente quiser utilizar. Então a gente tem aqui toda essa facilidade. Na parte de trás a gente tem aqui o botão para regular o nosso microfone, né? O nosso ganho do microfone aí de acordo com a nossa necessidade. Um pouco mais abaixo aqui, perto da base, tem o botão de volume, tá? Onde a gente pode abaixar ou diminuir aí a altura do volume do nosso headset, né? Que inclusive ele faz a conexão aqui na parte de baixo. Vamos reduzir aqui um pouquinho esse travo aqui. Para a gente conseguir observar a parte de baixo do microfone. Aqui a gente tem um botão para estar habilitando ou desabilitando o LED RGB. Temos aqui a conexão P2 para conectar o nosso headset. E também temos aqui uma conexão USB tipo C para estar conectando o microfone no PC, tá? USB tipo C é vida, então já tem isso aqui. Já me ganhou, tá? Outras coisas que a gente pode ver é que a gente tem aqui o pop filter, né? Que seria isso aqui. Removível, tá? A gente pode utilizar ou não isso aqui de uma forma super simples. Só encaixando aqui na posição que a gente quiser. Então, vamos deixar isso aqui de lado por enquanto e vamos terminar de conferir a estética dele. É um microfone até então bem bonito, do tamanho quase igual aqui ao meu HyperX Quadcast, tá? Isso aqui é muito bacana. Eu gosto de microfones mais robustos, né? Que não fiquem assim, parecendo tão pequeno na mesa. Bora travar aqui novamente, né? Vou travar em uma posição aqui, que é para a gente conseguir estar conectando aqui o cabo USB e conferir o microfone tranquilamente, tá? Aqui na caixa a gente tem uma base aqui que é para usar, para fazer a conexão dele num suporte, né? Um braço articulado. Então, isso aqui a gente não vai usar no momento. Outra coisa que temos aqui é o cabo USB tipo C, tá? Ele vem com a proteção aqui no USB-A. Então, vamos lá, desmascarar ele todinho aqui, né? Tirar tudo. Bora colocar a caixa para o lado aqui. Eita, bateu em tudo. Colocar a caixa para o lado e vamos lá estar ligando o nosso microfone para conferir aqui a sua estética, certo? Então, vou ligar esse microfone aqui no meu USB frontal e depois a gente conserta a posição do cabeamento aqui. Então, pessoal, aqui o microfone já ligado na nossa mesa. Observem aqui que ele fica bem bonito com esse efeito Rainball. Eu acho que ele não fixa, não fixa nenhuma cor, tá? Ele não tem um botão ou tem? Ele tem um botão aqui embaixo, pessoal, mas acho que é somente para ligar e desligar, tá? A gente tem que pressionar o dedo sobre o botão aqui que é para ele ligar novamente, tá? E também quando a gente dá outros toques, ó, ele começa a trocar os LED, ó, para cores mais fixas, né? O que é bem da hora que a gente consegue deixar combinando com o nosso setup. Eu gosto muito dessas cores fixas porque aí eu consigo padronizar o meu setup até ficar do jeito que eu gosto. Como eu falei para vocês, aqui embaixo a gente tem um modo de captação de som, onde é touch também. E a gente consegue estar trocando aí de acordo com o que a gente vai precisar, no caso aqui o cardioide, certo? Então vamos colocar aqui nele, pronto, setado. E o microfone já estaria pronto para ser usado dessa maneira aqui. Então é só a gente começar a falar e ele já vai captar tranquilamente. No final desse vídeo eu vou deixar para vocês um pequeno teste de áudio para você saber como é a qualidade desse vídeo. Eu espero que seja boa, tá? Pois eu vou gravar sem nenhum tipo de filtro de áudio. Então você vai ter o som real aí nos seus ouvidos, fechou? Então pessoal, ressaltando novamente, link aqui na descrição e também no primeiro comentário. Você pode estar comprando o seu microfone através do meu link da loja da Fifine, tá? Ou do AliExpress, fechou? E é isso meus manos, espero que gostem. Então pessoal, esse é o teste de áudio do microfone A8 Plus da Fifine sem nenhum tipo de filtro de ruído, tá? Então você já está vendo essa gravação aqui diretamente do OBS Studio. Eu estou com a câmera gravando ele aqui por fora, mas por dentro ali está sendo captado diretamente no OBS Studio. Eu removi o áudio da câmera, né? E deixei somente o áudio do OBS Studio, que é onde está configurado esse belíssimo microfone aqui, tá? Então esse é o teste real de áudio. Eu espero que vocês gostem, tá? Não esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, deixar o like, porque você ajuda muito. E ativa as notificações, que é para você não perder nem um pouco desse conteúdo maravilhoso que a gente está postando quase sempre aqui, fechou? E é isso pessoal, um grande abraço.